Oi gente linda, bem-vindos por aqui. Eu sou Helene Santos e hoje eu vou fazer para vocês essa delícia de bolo. Uma ótima opção para vocês estarem fazendo agora no Natal, certo? Então fica ligadinho até o fim do vídeo para não perder nenhum passo a passo da receita e vamos começar. Eu inicio colocando no meu bolo 3 ovos, lembrando que esses ingredientes estão todos na temperatura ambiente. Uma xícara de açúcar, essa xícara é de 240 ml e coloco também 100 gramas de margarina sem sal. Você pode, se quiser, colocar manteiga no lugar da margarina. E acrescento uma colher de sopa de essência de baunilha, ligo a minha batedeira na velocidade alta até que todos os ingredientes sejam bem batidos e dobre de volume. Já volto mostrando para vocês. Olha como que fica pessoal, ele dobra de volume e fica um creme esbranquiçado. Estão vendo? Agora, com a minha batedeira na velocidade baixa, aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo com a colher de sopa de fermento que eu já peneirei. E 100 ml de leite integral, tudo na temperatura ambiente, tá? A farinha de trigo e o fermento, eles estão peneirados e misturados, tá? E eu vou acrescentando esses ingredientes na batedeira aos poucos, ó. E intercalando com o leite. Como eu falei, a minha batedeira aqui, ela está na velocidade mínima, tá? Porque, afinal de contas, a gente não deve bater tanto a farinha de trigo, né? Olha aí, vocês estão vendo? Coloquei todos os ingredientes e daí não precisa continuar batendo. Eu desligo. Dou uma mexidinha para desgrudar os ingredientes das laterais. Mais uma leve batida, tá? E desligo. Agora, dá uma olhada como que ficou a massa, estão vendo? Se por acaso a sua massa ficar com a aparência de talhado, não tem problema, tá? Dá uma mexida nela, que ela perde essa aparência de talhado. Mas, ela está ok, tá? E aí, nessa massa, eu vou colocar moranguinhos picados e mirtilos. Que fica sensacional nessa massa amanteigada, ó. Eu tenho essa forma. E eu vou colocar um pouco de massa aí, ó. E espalhar. No fundo dessa forma tem papel manteiga. E nas laterais, eu usei desmoldante. E vou, ó. Colocando aí os mirtilos. E os morangos, tá, pessoal? Vou espalhando aí na massa. Estão vendo? Aqui você pode colocar a goça, a quantidade. Não tem uma quantidade específica. Eu só tinha esses mirtilos, então coloquei todos eles. Mas, se você quiser, por exemplo, só colocar mirtilo, pode colocar. Só os moranguinhos, pode colocar, que fica muito bom. Mas, admito que os mirtilos ficam sensacionais, tá? Aí, aqui, ó. Eu venho dando uma leve mexidinha por cima. Na verdade, uma leve afundadinha neles, tá? Nas frutinhas. E aí, eu vou levar pra assar no forno. A 180 graus. E essa massa vai assar aí em torno de 35 a 40 minutos, no máximo, aqui no meu forno. Pode ser que no seu, seja mais rápido. Ou demore um pouco mais. Depois eu mostro a massa, o resultado da massa pra vocês. Agora eu vou fazer a nossa cobertura. Olha, aqui eu vou fazer um brigadeiro de pistache para cobrir o bolo. Estão vendo a marca da pasta que eu vou usar saborizante? É essa pasta que vai dar sabor ao nosso brigadeiro de pistache. Admito pra vocês que ela é sensacional. E aqui, pessoal, eu coloquei na minha panela uma caixinha de leite condensado. Vou acrescentar também uma caixinha de creme de leite. Ingredientes estão na temperatura ambiente, tá? E o fogão está desligado. Pessoal, não estou fazendo propaganda pra blend, né? Pra pasta saborizante. Aqui eu tenho 100 graminhas de chocolate branco picado e 20 graminhas de manteiga sem sal. Não estou fazendo propaganda. Mas se a blend quiser patrocinar, a gente aceita o patrocínio, né? É sempre muito bem-vindo. É, ó. Aí mistura aqui os ingredientes. Ingredientes misturados. Daí eu vou ligar, sim, o fogão e vou deixar aí a chama baixa. Lembrando que pra esse bolo, ó, já começou a ferver aqui o meu brigadeiro. A gente começa aí com brigadeiro branco gourmet e depois a gente saboriza ele com a nossa pasta de pistache. E se você quiser, pode ser outro sabor. O de frutas vermelhas também fica sensacional. Se você quiser só fazer um brigadeiro branco, faz também. Qualquer brigadeiro vai ficar delicioso. Eu gostei. Eu quis trazer esse sabor por causa do Natal, né? Uma ótima opção de bolo pra você estar fazendo aí no Natal. Eu tinha que falar alguma coisa pra vocês. Daí eu comecei a falar, falar, falar e esqueci. Mas, enfim, se eu lembrar eu volto, tá, gente? Eu volto a falar. Ah! Aqui nesse momento eu vou acrescentar uma colher de chá rasa de pasta saborizante de pistache. Lembrando que eu estou usando a blend, mas existe aí outras marcas. Eu gosto dessa marca porque ela rende bastante. Pessoal, eu sou apaixonada pela pasta de avelã deles. Ela é surreal. Maravilhosa. E não fica com sabor artificial, tá? Pode confiar aí. Ah! O que eu ia falar pra vocês que eu disse que esqueci é o seguinte. Para cobrir esse bolo, eu vou usar somente metade dessa receita de brigadeiro, tá? Então, pra essa receita que eu estou fazendo aqui, dá pra cobrir dois bolos desse, certo? Era isso que eu queria falar pra vocês, né? E a validade desse brigadeiro aqui na geladeira é de cinco dias a sete dias, pessoal. Fora da geladeira, três dias, tá? Mas não dura isso, né? Num bolo delicioso desse, esse bolo com frutas vermelhas. Olha aí. Tá vendo? Agora que eu acrescentei, misturei aqui a pasta saborizante, já está no ponto correto. Eu vou tirar, vou deixar esfriar e já volto aí untando o nosso bolo. Olha como que ficou o bolo, pessoal. Ficou um bolo super bonito e ele já é delicioso pra comer sem nada por cima, tá? Com café fica surreal. Olha aqui o nosso pistache. E é isso que eu vou usar aí, esses ingredientes aí, essas frutas, esse brigadeiro de pistache para cobrir essa delícia de bolo. Façam o que vocês irão gostar. Como eu falei, para cobrir esse bolo, eu vou usar metade da receita. E esse meu brigadeiro aqui, ele está frio. Bem frio. Está na temperatura ambiente, ele não está gelado. Olha, fica uma lindeza de bolo, né? Deixa a mesa muito mais bonita. Aí eu pego a minha espátula, ó. Que prático, tá vendo? Gente, não precisa ser um expert na espatulação, tá? Aqui o segredo é você espalhar o brigadeiro, colocar um pouquinho aí nas laterais, jogar um pouquinho nas laterais, ó. Estão vendo? E fica lindo, gente! Fica um bolo assim, rústico, super elegante, sabe? Faz um diferencial aí na mesa, vocês podem ter certeza. Além de delicioso. Olha, agora que eu coloquei todo o brigadeiro, eu venho brincando com a espátula, está vendo? O zig-zag. E isso pode ser feito com a colher numa boa, tá? Olha aí, que beleza que fica, gente! Um bolo feito de uma forma aí super simples. Você pode usar aí outras frutas, que dá super certo, tá? Aí eu venho com os brigadeiros que eu cortei ao meio, estão limpinhos. E aí eu venho decorando, ó. Que prático! Façam, pessoal, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Aí eu separei alguns mirtilos pra colocar por cima. Tá vendo? Daria pra ser somente o morango, né? Tem muitas opções aí pra decorar esse bolo. Alguns brigadeirinhos de pistache também, com os morangos. É questão aqui de usar a imaginação e deixar a sua mesa de Natal aí lindona, tá? Na verdade, esse bolo você pode comer ele o ano inteiro. Mas essa decoração fica ótima agora nessa época de Natal, né, gente? Depois vocês comentem aí se vai ter bolinho aí no Natal de vocês. Ah, e essa pasta você encontra em lojas de confeitaria, nos sites também. Tem alguns sites que entregam em até 24 horas. Olha, agora eu vou cortar pra vocês essa delícia. E olha, gente, essa massa está extremamente úmida. Uma delícia! Gente, esse é o resultado do nosso bolo natalino. Que eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né, gente? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o joinha top para a nossa alegria. Tchau, tchau! Fica com Deus e até o próximo vídeo! Tchau!